Saímos das ruas de Santana do Livramento para saber então a opinião da população da comunidade santanense sobre a proposta de projeto do vereador Dagberto Reis sobre a possibilidade da internet vir a ser livre em alguns pontos, em alguns bairros da cidade. As pessoas podem aprender mais, mais as coisas a mexerem, tipo computador e coisa assim, sabe, mexer e coisa assim é boa até. É só um favor, né, que facilita até melhor, até com amigos bons de coisa em contato, né, também é melhor, seria assim. Tem muita gente que não tem condições de ter internet e coisa, né, eu acho uma boa, eu acho. Eu acho bom, né, porque tem muita gente que não tem condições de pagar uma internet boa, ou não tem nem condições de pagar uma internet e pode ser bem utilizada. A internet é uma faca de dois gumes, mas eu acho que podemos ter bastante nessa parte do conhecimento. Ficaria melhor o acesso para toda a população, né, não seria só o pessoal do centro, mas de toda a cidade, de todos os bairros ou fora dele, fora do centro, né, seria bem melhor. Ah, vai ser bem melhor, todos vão poder ter acesso à internet, né, que é um meio que hoje todos, na verdade, teriam que ter. E aqui em Livramento é um pouco difícil, bem, como é que eu vou dizer, bem restrito, exatamente restrito para as pessoas. Eu mesmo moro no centro e...